Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando mais um vídeo aí nessa sexta, sexta não, sábado ou segunda, não sei quando tá saindo esse vídeo aqui Então deixa aquele likezão, hoje é a continuação do último episódio né, que a gente tava como infiltrado ali nos recruta E hoje nós vamos continuar o taf, tá ligado, o taf o pessoal vai ter que fazer aquela malhação toda, tá ligado Vai ter que ter que ir preparar o físico, então a gente vai subindo lá agora Ah, por que que eu tô dançando assim? Ah, não sei não, tá ligado, é porque é idiota, tá ligado, é porque é idiota Vambora lá que o general já tá lá em cima, eu acho que o Marechal também já tá tudo lá em cima E eu tenho que correr mano Ah, por que que você não acordou no meio dos caras? Eu já peguei todas as informações que eu queria E agora eu já tô aqui já normal, tá ligado, vai lá em cima, vambora Ele vai ensinar a continência e o senhor ensina ele a coçar as partes íntimas né, igual que é o 0-3 0-3 Esse daí ó, ele vai até o final Se ele passar e sai vivo, a culpa é do senhor, tá? Qual que é teu nome? Murilo, senhor Murilo? Eu não sei, talvez eu possa estar errado Você viu o que ele falou ali né Se você passar, quem leva a culpa é quem? O que ele falou? Você É eu, olha aí Eu, se eu fosse você, eu ia embora Agora Negativo, senhor Então você tá falando o que? Que eu vou tomar a punição por você? Negativo Eu vou assumir tudo Eu vou te deitar na porrada, irmão Tô falando pra você ir embora que é a melhor coisa, entendeu? É a melhor coisa você pegar e meter o pé Pede pra sair Porque você vai tomar Pede pra sair Pede pra sair Só fala quando eu pedir Qual que é o segredo aí, cidadão? Pra ter o cabelo assim, tão esvoaçante Pantene Pantene O dog é urso, velho Pode vir, Zé Bom, os caras já estão tudo reunidinho ali Agora vamos ver o que você vai fazer com eles Preciso de nomes e relações aí De pessoas aí Eliminatórias aí, né? Mas e fugitivo? Essas coisas? Nada? Fugitivo, eu tava verificando ali na câmera Tinha um ali meio loirinho com barba O mesmo tava fugitivo, tava andando de skate É aquele que você acabou de falar com ele É aquele que eu acabei de chamar a atenção? É, é Nossa Ele lá mesmo Ele saiu daqui e ficou andando de skate É o único loirinho de barba pra ele Entendi A câmera de segurança ali de cima pegou ele O dedo 3 Pode faria Pô Menos um já Então vai ele, Murilo, então, só Sim, sim Que bizu você passaria pro pessoal aí hoje? Só seguir os comandos de quem estiver comandando a tropa Entendi Então esse é o bizu de hoje? Sim, senhor É ele, é ele, é ele Só queria perguntar pra eu saber se é ele É ele mesmo É esse que é o cara do bizu É ele, é ele Certo, por causa desse que tá fazendo o sonzinho com a boca 70% daqui vai ser eliminado, tá? Se não falar quem fez 70% dessas filas aqui vão ser eliminadas Pietro O nome dele Você pegou por aí, não Foi dispensado É E depois que todo mundo foi dormir Ele entrou na base É? A câmera pegou Aham Vamos ver, vamos ver se esse Pietro tá aqui Tem um cara que tá infiltrado aqui Ele aproveitou que todo mundo foi dormir e voltou aqui pra dentro É, Pietro, Pietro, cadê o Pietro? Não tem Pietro nessa fila não, senhor Tem não? Como é que você sabe? Ele não foi entrevistado por mim não, general Porque o moço ali perguntou o nome de todo mundo É, eu tô pedindo pra... Mas que é a situação? Pietro, passaporte 260, tá infiltrado aí, segundo o... Achei, viu, Guilherme? Aqui do meu lado, Zé Tá aí? Qual que é? Aqui do meu lado Eu cheguei aqui, perguntei o tal do Dybala Qual é o nome dele? Tem cidadão último aqui Qual que é o seu nome? Lima Coelho E o nome do da frente? Qual o seu nome? Pedro Henrique Pietro Dybala Ué, é Pedro Henrique ou é Pietro Dybala? E aí, já toma um já Só pra você acordar Você aqui não pode mentir A polícia civil tá vindo aí, tá? Pode gemar, pode gemar Toma Mentira, senhor Mentira na minha cara, senhor Pode gemar, pode gemar Vai, levanta Isso aí pra mim é que me dá Vem, vem, vem Rápido Tá achando o quê? Que a gente não ia te achar não, palhaço? Entrei infiltrado assim, do nada? Vai na fé aí, irmão Vai na fé, quer vir junto com ele? Negativo, senhor Ah, tá Bora, 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 bora Guerreiro, olha o que tá escrito aí Essa placa aqui, o que tá escrito aí? Área restrita Hum, e embaixo? Entrada proibida E agora, o que tá mais pra esquerda? Perigo Não, a esquerda, o que tá escrito ali? Além deste ponto é proibido O quê? Fotografar Aí, isso E agora da direita ali, perigo O que tá escrito aí embaixo? Tá tudo em inglês, olha lá Tá meio embaçado aqui Não, mas dá pra ler mais ou menos Você percebeu esse nome aí de cima Perigo Vai? Você quer ser tratado igual criança Vai ser tratado, tá ligado? Nós sabemos Vocês sabem quem é o palhaço Vocês sabem Não dá de doido não Os quatro aqui sabem A parada vai ser o seguinte Fica os quatro aqui Aqui, nesse canto aqui Vocês vão entrar em um consenso aí E vai descobrir quem é o cara Em um minuto eu volto aqui Se não me der o nome Vai sair os quatro Coloca a boina e vai vendo as máscaras Que couber nessa bochecha De nós todos Qual é essa ou trouxa do caralho? Seguinte Respondo aqui pelos quatro Eu sou o Lucas Weichel E quem é o engraçadinho não tá aqui Acho que pela conduta Eu conheço os dois aqui Os três, na verdade E eu posso fazer o que for Pra provar que não foi os quatro Não foi vocês quatro e tal Negativo Não foi a gente não Não foi vocês quatro Tá ali naquele meio ali então É isso que tá falando pra mim Quem foi eu já não tenho certeza Fiquei focado no meu O senhor tirou De uma coluna Da esquerda E me tirou lá Da coluna direita Eu que não sei mesmo Que eu não vi Tirei um de cada coluna aí Um de cada coluna Ninguém ouviu? E aí? Vamos eliminar Leo Kai é o gracista O Nero rodou em mais BO Então ele não vai se ver as dessas Ele postou foto aqui dentro do Instagram Instagram mostrando a base Ah, ele fez isso? Aham Onde ele tá aí? O Nero? Tá ali sentado ali Na frente Puxando a tropa lá Ali na frente Sentado Esse aqui é peixe do senhor Já tá algemado ali Viu? Falsificação ideológica Tá? Só sauda aqui vivo Por pena Viu? Pode levar Positivo Positivo Ó, seguinte Ô, barbudo O senhor tá sendo eliminado Saiu da base Tá? Você acha que não viu Mas viu Te viram saindo E retornando da base de skate Deixa eu te falar O Nero O senhor Além de tá metendo louco aí Já tem de tempo Também pegaram eu Do senhor grave ali Tá? Negativo, senhor O que que eu plantei? Não adianta Senhor, eu saí Senhor, eu entrei agora e saí Eu falei que eu fui pegar o tratamento com o médico Eu falei com o cara Não é isso daí não, guerreiro Não é isso daí não Pois sim Não é nada Eu entretanto Eu entretanto Eu não mente não, guerreiro Eu tava ali de skate Eu nasci ali de skate ali Eu peguei o skate e cheguei Eu tava ali do lado Não adianta, não adianta Você postou a cara Uma foto no insta lá Senhor Certo? E quem te deu essa permissão de tirar foto? Não, mas eu achei que isso não Você quer virar um alvo, guerreiro? A partir de quando você entra pra carreira militar Eu posso apagar agora a foto, senhor Não tem essa não, guerreiro O senhor cometeu um erro Vai ter novas oportunidades Apaga a foto, senhor Guerreiro, não vai resolver, mas pode Tá bom, tá bom, eu tô falando a verdade Tô errado, Zerotay Começou falando isso Eu fui buscar tratamento médico É, falou Por que que você fez isso? Por que que você mentiu? E agora o senhor tá contando outra história Eu entrei agora Eu entrei ali Eu entrei, nasci Vai continuar mentindo ou conscrito? Foi taxado pelo outro do nada Vou falar Se quiser pega Cidadão, aqui tá passando muito mal Dizeram que eles estão fazendo ele em falso O que que foi? Eu não fiz nada, senhor Tô te falando, senhor Não fez nada? E ele invadiu a base aí, ó Desesperado aí Falando que nunca fez nada Que ficou calado o tempo inteiro Porque eu exerço meus sonhos, senhor Isso é meus sonhos, senhor Olha isso pra minha vida, senhor Eu quero proteger minha pátria, senhor Que isso, cara Agora eu não sei se Esse cara tá chorando de verdade, mano Como é, velho? Nem que esse demônio Vestido preto aí Faça da sua vida um inferno Você ainda quer continuar Errado rir, mano Quem rir vai pra baixo Então fala assim Demônio de preto Me possua Fala com ele Fala alto Eu quero ouvir alto Pode falar Que eu não tô Morre de preto Me possua, senhor Mas eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não ouvi nada Eu não ouvi nada Entendi não Tá meio enrolado Fala, senhor Eu não fiz nada, senhor Não ouvi Eu não ouvi Fala pra fora Eu não fiz nada, senhor Não Fala Ele não vai fazer nada Não, não, não Eu só quero que você fala normal Só a frase que eu te ensinei Não precisa gritar Ele vai te perdoar ou não Isso Vai Eu moro de preto Me possua, mas eu não fiz nada Para proteger minha pátria, senhor Enquanto você falar isso aí No final Eu não vou fazer nada Ele não vai fazer nada Com o senhor, não Eu quero só a frase Ninguém vai te machucar, não Fica tranquilo Me possua, senhor Mas eu não fiz nada Mas aí você tá me quebrando Eu quero a fase Com o senhor Eu não fiz nada Para de falar Não fiz nada, senhor Para de falar isso Só com ele A frase que ele precisa Aí ele vai Te perdoar ou não Aí ele vai para ele Vai Demônio de preto Me possua E aí, guerreiro Você acha que dá para Estar na alma dele aí? Eu estou sentindo Estou sentindo Que ele quer Eu estou sentindo Que ele quer Entendeu? Eu acho que Ele mesmo, caiu o que? Eu não vou sair daqui, senhor Eu vou ficar na tua cola, você tá ouvindo? Vai que tem um capitão nascimento aí nessa alma aí um dia, hein? Eu vou ficar na tua cola, tá ligado? Eu não vou sair daqui, senhor Tu vai ser o primeiro xerife, você tá ouvindo? Positivo, senhor Excelente! Vai correndo, vai, corre, corre, vai! Vai, vai Ele nem sabia para onde ele vai Sabia nem que está correndo Sabia nem que está correndo Sabia nem que está correndo Aparentemente, acho que ele é o que mais está querendo ali Eu acho que sim Então, para mim o esforço aí Entendeu? Ele nem sabe para onde ele vai O Emerson Shake dele foi além dos meninos aí Emerson Shake Pinta de jogador Pinta de jogador Marra de artista Marra de artista Mal sabia ela que eu sou paraquedista Mal sabia ela que eu sou paraquedista Só com luz escura Tá pedindo praia Tá pedindo praia Mal sabia ela que eu sou para a Bahia E a sincronia? Mal sabia ela que eu sou para a Bahia O Zé Luta Queira vencer Mantenha, mantenha, eu quero ver Brasil 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 Muito bom Quando eu for intenção Vai lá, vai lá Para não, para não Para não Vem cansado e fala assim Eu quero sair, eu quero ir embora Já vai ser Já vai ser É isso, é isso Tá suando, tá suando Tá cansado, tá cansado Não senhor Não senhor Não senhor Bom, bom, quero ver o melhor, hein O melhor, hein Melhor de mim, senhor Boa Corre, corre Para não, não para não Filho de infantaria que merece a nossa prece Filho de infantaria que merece a nossa prece Aê, vai J Jangal, L Lamação J Jangal, L Lamação Boa, vai Continua M de maluco, olha a minha cara de mal Tem que medir mais os valores Vai correr nesses pneus aqui Três Tá se tremendo já, ó, guerreiro Quatro Tô vendo isso, tô vendo isso Bota o pé no chão, por quê? Coloca não Coloca não Vai Um Isso Dois Se ele toda vez botar o pé no chão Começar de novo Vai acabar amanhã, tá ligado Quatro Tá cansadinho Zero Ah, se você ficar assim Você vai cair até amanhã Um Continua Quatro Consegui agora Treze Ué Tatorze Quinte Vai, some daí, vai Sai daqui, guerreiro Execução O cara do quarto foi pro treze O último é o carecão e na frente é o moreninho Tá meio de lado ali e fala O guerreiro O senhor tá bem Do jeito que o senhor conhece O guerreiro, tá bem, guerreiro? Fui embora pro Ebeu Fui embora pro Ebeu Não é não, pô Não é não É o Goiz, eu acho Eu lembro desse idiota, velho Ó o cabelo verde, ó O cabelo verde, ó O cabelo verde vai subir lá em cima Lá agora, se liga Só uma vezinha, só uma vezinha Eu vou cair O cara ficou igual a bruxa ali, doidão Ó o cara caindo, ó o cara caindo Caralho, doidão O cara caiu de cara no chão, mano Eu vou cair Cinco Meia Sete Eu vou cair E aí, já deixou o likezão E se inscreve no canal Que é muito importante Tá tendo vídeo todos os dias Que tá chegando aí Onze e meia Amanhã já tem vídeo já Vai ter um vídeozinho Tá maneirinho O vídeo de amanhã Deixa o likezão E vire membro Isso não é membro ainda também No canal Que é importante Por que eu não tô ouvindo sua voz, guerreiro? Bravinho, senhor! Ah, tô ouvindo Aê, meu Deus Aê, meu Deus É só a voz aí É só aí Dá pra saber o que é É mesmo aí, ó Peixe É peixe, né? Até então não tem problemas neles Mas nunca se sabe Isso aí, ó Pode acontecer aquilo lá, ó Muito bom Pode acontecer uma briga Cadê? Não, você já foi orientado O que acontece agora? Agora, guerreiro O que acontece agora? Evidar, né? Evidar É 60? Jamais, senhor Tem que evitar, ó Lady Newton, guerreiro Vai Vai, volta Vai, vai, vai Eu não posso fazer isso, senhor Por que você não pode? O que é? Qual que é o BO? Eu aprendi que não se cumpre Ordem absurda, senhor Batendo meu companheiro É absurdo O cara te bateu É absurdo, isso Eu acho que ele não fez por mal, senhor Qual que é teu nome? O guerreiro Danilo Medeiro, senhor Sem querer a mão dele Foi no seu maxilar Do nada, né? Pensa, pensa, pensa Ah, sem querer a mão dele Sei lá Doideira foi na minha cara Acontece isso aí? Acontece? Você acha que acontece? Se você quiser dar uma porrada em alguém Você tem que pensar antes, não tem não? Tive, senhor Então ele pensou em te dar uma porrada Eu tô doido Tinha outra pessoa do seu lado Pra ele tentar acertar em outra? Não, senhor Então pronto Eu posso Apenas perdoar ele, senhor Perdoar Perdoado Aí, ó É um perdoão Deus Obrigado Qual o seu nome, hein, senhor? Danilo Medeiro, senhor Danilo Medeiro Danilo Medeiro Danilo é o guerreiro do perdão Anota Anota esse nome pra gente, por favor Anota, poder Danilo Anota mesmo Danilo Ou perdão É o guerreiro do perdão Anota aí O país tá cheio de pessoas que passam fome Você acha justo te dar alimentação E crianças morrem Você acha justo? Você acha que dá pra segurar a sua fome por mais quanto tempo? Dois minutos Dois minutos Dois minutos? Quem que tem mais dois minutos de vida? Como é que você consegue ter essa precisão? Dois minutos Você tem contato com o cara lá de cima? Não, eu tenho contato com a minha barriga Que ela tá rocando tanto Vai, soma daqui, vai Esse aqui é o Lombriga, ô Cordeiro Anota Lombriga aí, ó Obrigado, senhor Lombriga, Lombriga Boa, boa Vem, vem Vem cá, vem cá Vem cá Levanta e vem cá Levanta e vem cá Se eu for aí eu não vou ator não Se eu for aí eu não vou ator não Se for eliminação Se for vamos te eliminar Vem pra cá Vem cá Vem cá Isso, guarda a chuva Vai do lado do doutor ali, ó Ele não tem culpa da chuva Fica do lado aí segurando o guarda a chuva aí Isso, segura pra ele aí O doutor não tem Não, não É de graça não Isso O importante é ele não pegar chuva É pra casar com o doutor não É, é ficar do lado É, é só ajudar ele, tá? É ficar do lado, não ficar encarando ele não Do lado Fica assurdo Nossa, ele tá semelhança aqui, né? Tipo o Raidu, olha que É, olha a expressão facial dele Parece um esquilo Eu tô achando que o doutor tá sendo molhado um pouco Um pouquinho ali ainda, hein Ah, não, é a expressão de mais um voluntário aí Aí, aí Sai daí quando acabar a chuva, hein Vai ficar aí até acabar a chuva Vai ficar, ninguém mandou? Eu vou cair Vamos parar, vamos parar, vamos parar, mano Parar que os cara vai se machucar, velho O cara voltou, velho Qual, qual que tá querendo ir embora? Tem, sempre tem um Cadê esse acusão? Se você liga esse computador, agora Quem tá querendo ir embora? Que isso, meu Deus Meu Deus do céu É, vamos deixar as coisas mais claras Que susto do caralho, sou trouxa Todos de pé Todos vão seguir aí, certo? Sem zaralho Vamos começar, vamos continuar o padrão O primeiro aqui Depois que o primeiro começar a andar O último lá Esse primeiro aqui vem E assim sucessivamente Em uma fila única Única fila Sem zaralho Esquerda, direita Vamos pra esquerda ali O que que eu falo? Voltou, voltou Eu falo, viu? Que sempre tem um oferecidinho Um maldito Perfeito Vão jurar bandeira Depois que eu jurar bandeira Eles vão ser dispensados Depois vão ter que voltar Tudo Porque eu fiquei ensinando tudo Tudo, tudo, tudo Ontem ele tava ensinando tudo Pra todo mundo lá Ó, vou dar bisu Faz isso daqui Só recebe ordem disso aqui Vou dar o bisu Porque não sei o que É, só ouvindo Segundo ele Segundo ele Ele dá uns tapas Tá ligado? Ele dá uns tapinhas De vez em quando Ah, é Deixa eu pegar aqui É Atenção, senhores Frente para a direita Ah Ah Não precisa disso não, gente Não precisa nem militar não Hoje, nesse momento especial, senhores Nos reunimos para prestar O nosso juramento A bandeira Símbola da nossa nação E de tudo o que ela representa Neste ato solene, senhores Expressamos nosso profundo respeito E compromisso Com os valores fundamentais Que nossa bandeira representa Liberdade Justiça Igualdade Solidariedade Ao prestarmos esse juramento, senhores Estamos unidos Como um só Independentemente De nossas origens Raças Ou religiões Somos brasileiros E é nosso dever honrar nossa bandeira E proteger os ideais Pelos quais Elas se levantam Se alguém aqui Quer desistir, senhores O momento é esse Nossos cor Sumiu E as vossas almas Pertencerão ao exército brasileiro A partir de agora Tudo o que eu disser Os senhores vão repetir Mas tem que ler, caralho Ninguém tem isso na cabeça, não Incorporando-me ao exército brasileiro Prometo cumprir rigorosamente Prometo cumprir rigorosamente As ordens das autoridades As ordens das autoridades A quem estiver subordinado Respeitar os superiores e hierárquicos Tratar com a afeição dos irmãos de armas E com bondade E com bondade os subordinados E com bondade os subordinados E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria E deitar-me inteiramente ao serviço da pátria Cuja honra Cuja honra Integridade Integridade Instituições Instituições Defenderei Com sacrifício Com sacrifício Da minha própria vida Da minha própria vida Brasil 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 Bom Fica aí as que Excelente Certo, a partir de agora Os senhores estão incorporados Ao exército brasileiro Data prevista É isso, é isso, é isso Excelente, viu? É isso Tem que ir, hein? Certo, tá certo o Snoop Dogg Se não revida na sua cara, não Que a data prevista Pro primeiro dia do inferno Segunda-feira Às 19 horas Sem atrasos Agora que vem a notícia ruim Os senhores e as senhoras Terão um compromisso Com a sociedade Achou que Ia poder agora Ir pra sua casinha Descansar Dormir E ficar aconchegado Certo? Com a mamãezinha Não Os senhores vão ter o privilégio De retornar Pra suas residências Com seus familiares Pra poder estar Se despedindo Porque vão servir ao exército Esse privilégio teve um preço E o preço é o seguinte O grupamento Da minha esquerda Desse guerreiro aqui Os quatro fileiras Servirão Obrigatoriamente Isso é um fato Eliminatório E será anotado Pela diretora Do hospital Os senhores têm a obrigação De servir Dez horas Voluntárias No hospital Ficou alguma dúvida? Não senhor Os senhores estão aqui Na minha esquerda A missão dos senhores Também É a carga horária Dez horas Dez horas também Pra eles Positivo Dez horas Só que não no hospital A cidade Ela está tendo Uma pandemia Que o pessoal Está jogando o lixo E não está tendo A recolha Entendeu? Então está tendo Muita gente Passando mal Indo muito pro hospital Então aquele grupo Vai ajudar O hospital E vocês vão ajudar Na rua Na limpeza Então vocês têm A obrigação De estar limpando A cidade Com a carga horária De dez horas também No total Permissão pra falar senhor É as dez horas De São Paulo Ou a de Brasília Isso está me tirando Já pode bater General Já pode bater Já? Já pode bater? Dez horas Tá de brincadeira Esse cara Tá de brincadeira Não está? Trança não é permitido Não, né? O que? Trança Trança Ele falou Não Você está brincando Comigo, né? Snoop Dogg Sério Você está brincando, né? Trança Acabei de colocar Na sua frente O padrão de cabelo Que a gente quer aqui Aí você me vem com trança? Arrego E dia que você viu Um militar de trança Igual do senhor Na rua? Nunca vi, senhor Pois é, né? Aí quanto a cor do cabelo O meu é branco Porque eu sou albino Não importa Não importa A cor do cabelo Na verdade A gente gosta Que zaralha mesmo Põe o cabelo Da cor que o senhor quiser Qualquer cor que vocês quiserem Aparece aqui Tá? Na segunda-feira Certo? Entendido todos? Sim, senhor Ah, tira essa camisa Olha aí Doidão Olha aí Na moral Vai falar que não ficou sinistro agora Então é o seguinte, ó É... A gente acabou Nosso trabalho hoje Então a gente já botou Uma roupinha diferenciada Estamos indo pra rua Porque eu vou tentar Porque eu vou tentar Dar uma equipada Naquele carro Tá ligado? Aquele carro lá Aquela Lamborghini Eu vou tentar fechar ela Deixar ela toda pretona E a gente vai pra nossa casa Que é a nossa casa? Ah, Urus Exatamente, ó A gente sai aqui na escondida Tá tudo de noite Pá Vou ter que levar isso aqui Em algum lugar E deixar a Pitbog Trazer de volta Ela é blindada Até um certo ponto Ela é blindada, mano Hoje eu trago a Lambo pra cá Pra não ter que ficar Com essa brincadeira, tá ligado? Porque isso aqui dá ruim Dá uma hora Ninguém pode ver Esse carro aqui, não E eu posso ser roubado Dessa hora Meu Deus É o horário errado de sair Horário errado de sair Nossa Eu vou ter que encostar aqui Posso dar muito errado Isso aqui Pode dar muito errado Deixa eu te perguntar Vocês conseguem pegar Um carro aqui meu E levar de volta pra base? Tem um ativo Abre o mapa Vocês vão ver São Bento do campo Que tem ali a 330 Eu vou deixar ali Certinho 330 Conseguiu pegar ali? São Bento São Bernardo do campo Não é São Bento não São Bento Sou eu Pode avançar lá Tá logo aí perto De uma árvore Tá logo perto De uma árvore Tomara que tenha Uber, né, cara Esse horário Passageiro Tem seis Uber Aí sim, hein Eu tô achando Calma, cara Aí, atendeu Quem é que faz isso, cara O oço de ar-condicionado E bala pra chupar, velho Do nada Foi assaltado Foi assaltado Foi assaltado Já sei Já sei Vai, vai, leva É, já sabe, né, tiozão É, já sei Perdeu, caralho Perdeu, caralho Já sabe, né, meu Isso aí, isso aí Pode levar Pode levar, pode levar Caralho, é nosso, caralho Já tá aí há muito tempo Ele já sabe já, cara Tem nada não, tá vendo? Já sabe, legal Pô, mas isso aí é nosso, caralho Tem água até Porque os vasinhos estão levando, cara Não, não, água não Água não, água não Peguei mal Por isso que se querem aqui Deixa a água que eu tô com sede Pô, tem o celular que você levou, cara Pô, eu vou pegar você até Tem uma pipa de trouxa aqui, entendeu? Que é isso, mano Que é isso, cara Não, faz o seguinte, ó O celular eu vou deixar contigo, tá ligado? Demorou, demorou Demorou, demorou Fechou, meu partilhão Valeu, 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 pô É um de crevalinho, vasca Todo mundo é roubado aqui, cara Então fazer o que, velho? Só respira Tem um lado que ele não roubar você Aí, doutor A gente tá ladinho aí, ó Agora tá atrás aí Ela vai ficar pegando fogo aí, ó Aí sim É assim que eu gosto, caralho Depois eu venho pra você largar minha rodinha Beleza Só fala com o Barone aí Que tamo aí Eu entrei aqui na sua tia aqui Vamos ver se ia ficar boa agora, hein Rapaz É o que? É, doutor Tá de boa, caralho Vai lá, vai lá O cara Achei que eu tô falando da tia dele, pô Do carro, mano Mas tem uma garagem aqui agora, né? Que massa Só tá com a garagem aqui agora Nessa casa, pô Deixamos aqui agora O carrinho aqui na garagem Do nada Que isso, caralho Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar na minha casa O bagulho tá pegando ali fora, fi Meu Deus do céu Nem salvei aquilo não, véi Roupa horrorosa, véi Agora tá com a roupa certa aqui, caralho Bom, bom Pro mar ali Já era, gg, pô Aí ninguém pega as pipas, tá ligado? Cai Põe no mar Esse cara vai ter que nadar, né, mano? Cair na água, né? Você se organiza aí Aí, tipo, amanhã eu passo aí E vê o que vocês falaram, tá ligado? Tem loja de pipa? Fechou Valeu, valeu Valeu, valeu Aí, ó Vamos ver se os caras animarem ali Nós soltamos uma pipinha ali Fazer um campeonato naquela comunidade ali, ó Meu amigo Olha o que o recruta faz, cara Isso é recruta, irmão Olha esse recruta, cara Esse trouxa aí Tá empilhando pipa? Oi? Tá empilhando pipa? É, caralho Ah, eu vou comprar a minha também, véi É, caralho Qual que é teu nome? Pablo Pablo Aí sim, Pablo Oliveira Aí sim, caralho Pega a pipinha lá pra gente soltar, pô Vou comprar ali, peraí, espera aí Demorou Pablo Oliveira me chamou de trouxa, mano Isso é recruta, cara O recruta me chamou de trouxa, mano Nossa senhora Lembra desse nome pra mim, hein? Pablo Oliveira, cara O recruta burro, mano Sai soltar uma pipa Olha lá, olha lá Que recruta lixo, véi A pipa do Tano não sobe mais Sai de brincadeira, filho Sobe pra caralho, olha lá Vai, irmão Eu vou botar ele lá embaixo, cara Que mo... Ah, ele não sobe, soltar uma pipa, mano Eu mentalizo cinco pra ir pra cima Não vai, pô Mas é oito Puta, que bom, moleque burro, véi Não vai, pô É oito, irmão Já apertei, cara Mas tem que deixar apertado, entendeu? Ah Ele levantou, eu vou buscar na cabeça dele, véi Vai Vou buscar lá, já vou buscar lá Já vou buscar lá Olha lá, já cortei, cortei, cortei Cortar na mão, cara? Ué, ué, mas tá demorando, tia Vou ter que buscar na mão, mano Ah, pode crer Tipo assim, cê Cê tá trabalhando, tá lá contando Mas cê tá soltando pipa, caralho Não Ué Eu parei o serviço já, pô Ah, cê já parou o serviço Entendi, entendi Boa O cara veio pra praia Só só pra fumar, mano O cara soltava pipa ali, véi Eu vou chamar a polícia pra aquele carro Eu duvido, eu duvido Eu vou ligar Então, duvido Então vai, vai Vai chamar a polícia pro cara que tá fumando, véi Essa eu quero ver, cara Vai chegar a polícia do nada aqui, véi Vai parar, vai parar Parei, 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 parei Opa Nossa, a polícia chegou, cara A polícia chegou, cara Foi um cara aí, fez chamada ali Tá ali parado Qual é o seu nome, Cê? Qual é o seu nome? Não, o chamado do cara Mano Foi o mesmo que fez o chamado Caique super chato, um real Olha o Caique Não, tinha um cara ali Na beira da velha Mas ele foi pra lá, correndo Tava fumando o que? Tava usando droga ali? Tava vendo Rapaz, eu vi que ele tava com o negócio na mão Entendeu? Como o cara, coisa isolada assim A gente pensa lá que é o quê? Entendeu? Eu não sabia, não cheguei perto Mano, droga Tava vendendo alguma coisa ali aqui, viu? Rapaz, passou já E polícia já Passou já Eu vi sim também Entendeu? Passou já Tá certo É, valeu, valeu É, irmão, véi Tá viajando, né, doido? Cê me cabotou aí Caralho, tá viajando, porra? Por que não ficou lá, porra? É, tá aí, caralho Quase que eu me lembro, cara Cê é doido, meu irmão Faz isso mais não, caralho Que isso, irmão? Quase o cara é preso aí, velho Porra, não posso nem fumar mais cigarrinho ali, caralho E o cara fumar, né, velho? Porra Pô, vento, fica esperto aí, molecão Pra não incriminar os outros aí, meu irmão Cara, eu vou trabalhar, cara Quem quer essa pipa? Toma essa pipa aí, cara Valeu, Pablo Tamo junto, pô Mofio, não é nada errado não, mofio Vou pegar a visão aqui Agora você manda coisa Eu vou chamar a polícia, né? Não, não, não Passou droga Não sei de nada O que é isso aí? O que é isso aí? Olha aí Pô, mas tô estudando pipa, cara Metafamina, cara Que? Metafamina? Que, mano Qual que é isso aí, cara? Olha esse cara, mano Metafamina Pô, foi desempregado, cara? É, caralho Fica opinando o pipa o dia todo aí, cara Desculpa, caralho Pode não? Não, porra Trabalhar, caralho É nóis, cara Tem família não, porra? Tem não, porra Vai lá, vai lá, Pablo É nóis, porra Valeu Moleque, você vai tomar toda porretada, Pablo Anota esse nome Não posso esquecer, não, Pablo Não posso esquecer, não, Pablo Não posso esquecer, não, Pablo Aleluia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma